Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o Alley Up Fish Brain O Alley Up Fish Brain é, na minha opinião, um dos Alley Ups de Topside mais fáceis Por quê? Porque você só se preocupa com o pé Você vai girar um 180 completo e pôr o pé de fish e levantar o outro Girar um 180 completo, pôr o pé de fish e levantar o outro Essa manobra, apesar de ser, na minha opinião, um Alley Up de Topside mais fácil Porque você só se preocupa com o pé, é uma manobra que não é bem para iniciante Mas isso não significa que você, iniciante, não possa mandar o seu Alley Up Fish Se você seguir esse bate-papo, porque hoje vai ser muito mais um bate-papo Eu tenho certeza absoluta que você pode acertar A primeira coisa que você tem que fazer é quebrar o gelo É saltar do chão a primeira vez no Alley Up Então o que você pode fazer? Você pode primeiro pular de 180 para cima do caixote Aqui está velado, eu tenho que tomar cuidado Depois, o que você tem que fazer? Pular com um pé em cima e um de Alley Up Fish Você treina isso O que isso acontece? Você fala Nossa, mas eu tenho que fazer isso antes de tudo Eu vou parecer um idiota na pista Não cara, você não vai parecer um idiota Você vai fazer com que o seu cérebro se acostume com aquela situação E vá colocando em você mais confiança Então, pula de 180 para cima do caixote Depois, pula de 180 para cima do caixote E põe o pé de fish e o outro em cima Bacana Você pratica isso várias vezes Várias vezes mesmo Até o seu cérebro se acostumar mesmo E agora, essa dica que eu vou dar para vocês É o meu segredo master do Alley Up Fish É uma coisa assim que Se você pegar e pôr em slow motion E eu vou pôr em slow motion aqui um Alley Up Fish Para você ver como sai o meu pé do chão Você vai ver que eu sim coloco um pé depois do outro O que você vai treinar? Eu faço assim Esse pé direito fica no chão E esse encaixa aqui Você está vendo que esse pé direito ainda está no chão E esse está de Alley Up Fish? Eu faço isso em câmera lenta Repara bem Não sei se vocês perceberam Eu vou colocar em câmera lenta no detalhe Viram? O que eu faço? Eu deixo esse pé direito no chão Giro esse Miro E depois levanto esse Esse é a grande jogada do Alley Up Fish Que eu faço Eu faço isso em corrimão, de rua Em cano retinho Em quininha Repara bem E isso você vai ter que praticar várias vezes Olha Bem rápido E aí Não encaixou E aí não encaixou O que acontece? Você cai em cima E está tudo bem Bacana De novo Você vai praticar isso várias vezes Vocês perceberam Que eu tirei o pé direito Muito depois do esquerdo Esse é o grande segredo Para mim Da forma com que Eu aprendi Alley Up Fish Eu sei que você pode chegar e falar Ah cara Sem frescura para mim Eu vou patinando Pulo com os dois pés E taco-lhe o Alley Up Fish Bacana Animal Você acabou de mandar um Alley Up Fish Mas A forma com que eu aprendi E a forma com que eu posso passar para vocês Segura E que você vai Melhorar E vai acertar É sem dúvidas nenhuma Esse esquema aqui do pezinho Fica o pé direito Encaixa esse Depois levanta esse Você vai ver Que você vai fazer isso várias vezes E o seu pé vai indo aqui Porque você vai Começar A pegar confiança Você Bate Aí esse vai Você vai começar A pegar confiança De levantar E aí Passado isso De você Enxergar Que você consegue fazer isso aqui facilmente Você vai começar A ir Um pouquinho Mais rápido Só para você sentir E falar Cara Eu acho que eu já Consigo deslizar um dedo Um pouquinho Coisa mais rápido Olha Deslizei Fui para cima do caixote Mas eu deslizei E esse movimento Ele começa a ser tão rápido De sair um pé depois do outro Que nos vídeos Você vai olhar e vai falar Mas ambas nos vídeos Você pula com os dois pés Cara Eu começo a fazer Essa coisa do meu cérebro De Deixo o pé direito E empurro esse Puxo esse Tão rápido Que parece que eu estou pulando Com os dois pés Então vamos lá Você vai ter que deslizar Um pouquinho Devagarinho Muito bem Aleia Fishbrain Isso já é tua manobra O problema É que você Não deslizou muito E aí Você vai praticar isso Várias vezes Várias vezes Demais Vocês viram No detalhe em slow Como o meu pé sai E encaixa Então O grande segredo Entendeu por que Isso aqui é um bate-papo Eu estou passando uma dica Bem íntima minha E que você vai reparar A forma com que Eu mando o Alep Fish Que teoricamente Que dizem que Um pé depois do outro É roubado Entendeu É assim que eu faço O Alep Fishbrain E agora eu vou mandar Um Alep Fishbrain Para vocês aqui E então Se você é bem iniciante Você praticou aquilo primeiro De quebrar o gelo De pular de 180 para cima Depois de pular de 180 E pôr o pé E depois De entender Essa forma de encaixar E aí essa forma De encaixar Que você entendeu Você vai devagarinho E desliza Nem que for um dedo Só depende de você Juntar todo esse bate-papo Alguma dica Bate-papo Como você queira Como foi esse vídeo Entre nós dois aqui E botar para ferrar Cara Botar para deslizar E uma coisa legal É que se você Erra para cá Esse pé fica em cima Você se salva E se esse pé Erra para cá Você senta no caixote Tranquilamente Então é isso galera Eu vou tentar fazer um Alepfish Aqui para vocês verem E vocês podem ver Que eu erro também Posso ser profissional Vocês podem assistir meus vídeos E falar Nossa Que impecável Cara Eu erro Tanto quanto vocês Acreditem em mim Você está vendo Um vídeo editado Qualquer coisa Que vocês verem Raramente É de prima Claro que tem Algumas coisas Que saem de primeira Mas raramente São de prima Então vamos tentar Esse Alepfish Olha só Então Eu deixo meu pé direito No chão Eu vou uma Mais devagar Até para eu quebrar o gelo Eu deixo meu pé direito No chão Olha E você viu Que eu mandei o Alepfish E o meu pé ficou em cima E eu E eu Pisei É isso Até eu como pro Precisei vir E quebrar o gelinho E tentar isso E já vir no gás E mostrar para vocês Um Alepfish Tá ligado E você viu Que o meu corpo subiu É isso que você vai ter que Começar a consertar também Fazer todo esse movimento E o corpo ficar aqui Agora já que eu quebrei O meu gelo Que ninguém é perfeito Eu vou mandar um Alepfish Olha só Alepfish Brain aqui É isso galera Esse foi o Alepfish Brain É E vocês viram Que o maior segredo Do Alepfish Brain Eu vou repetir É essa manha aqui Você só se preocupa Com esse pé E gira o corpo E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos aqui do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer Para vocês Gostou Curta Compartilha Vamos expandir Mais e mais A cultura do nosso esporte Principalmente os vídeos De dica de manobras Que fazem com que Muitas outras pessoas Conheçam o Patins Street Vejo o quanto é fácil E o quanto Dá para evoluir E é isso Nós estamos chegando A 10 mil inscritos Está bombando Bombando de curtida E compartilhamento Por causa da promo 10k Eu espero Que realmente Eu possa premiar Os maiores fãs Do canal E vocês Que sempre estão aqui Inscritos Fortalecendo É nóis E eu vou deixar aqui Duas sugestões De vídeo Para vocês Assistam Outras dicas De manobra E compartilham Para os amigos Tchau Tchau Tchau